Oi, turma! Bora lá, turma! Bora com o Flamengo e Vasco, jogão no Maracanã, clássico carioca! Flamengo e Vasco! O jogo tá bem, o jogo tá bom disputado, eu achei que o Flamengo ia vir pra cima do Vasco, mas o Vasco precisa vencer. Nossa, cantei pro Vasco! Bora lá! Bora lá, Flamengo e Vasco! Olha que o Flamengo vai vencer! O Santos tá perdendo 2x0, o Santos tá perdido! Bora lá então pro Flamengo e Vasco, acho que o Flamengo vence 2x0, o Bruno Henrique continua no Flamengo, vai assinar contrato por mais 3 anos com o Megão! Bora! Cara! Rapaz, o Inter tá metendo 3x0 no Santos! Núcio! Tem bolinha! Tem bolinha! E eu acho que é o gol do... Mano! Ele tá metendo 4x0 no Santos! Meu irmão! Nossa! Tá louco, rapaz! Nossa! E o Santos tá 0x0, o Santos tá tomando... Mano, mano, que... Ah, olha! Dá até dó, cabelo! 6! 16 minutos do segundo tempo! 6x0 pro Inter! Contra o Santos! Um jogo desse... Que isso, cabelo! Olha! 22 de outubro de 2023... Nobre da Rio de Janeiro... O Santos tá correndo seríssimo risco pra cair! 6x0 pro Inter! 6x0 pro Inter! 6x0 pro Inter! O Santos pega o Corinthians! O Santos pega o Corinthians na próxima rodada! 6x0 pro Inter! Que isso? Vai tomar um 7 aí, mano! Santo do céu! Curitiba na próxima! Depois é o Corinthians! Primeiro é o Curitiba, depois é o Corinthians! Lato a dedo! Santo do céu! Meu irmão! Santo do céu! Acaba, pelo amor de Deus! Tá louco, rapaz! Olha, depois de um resultado desse, Santista... É um perigo! O time não se preparava! 40 minutos de jogo! 4x0 pro Inter contra o Santos! Rapaz! Tem, não! Se o Santos tá cheio... Tem jogo ainda, né? Mas... Tem rodados ainda, mas... Depois do resultado desse, irmão... O time vai... Tem não, Santista! Vai, olha o ataque do Inter! Olha o ataque do Inter! Nossa! Que colado! Tá louco! Vai cair, irmão! Tá louco! Que facilidade! Tá louco! Que facilidade! Já era! O Santos está par... Nossa! Tá louco! Olha o galo aí, ó! Nossa! O Santos tomando uma bordoada de 4, capô! 4, tá louco! Olha o Santos! Seis! Santos do céu! Tá louco! Meu irmão, caboclo! É! Mano, que que é isso? Santos, caboclo! Olha o Santos, cara! Rapaz! Tá louco! Santos do céu! Nossa, mano! Coitado do Pelé, velho! Seis a zero com o Inter contra o Santos, irmão! Seis a zero com o Inter contra o Santos, irmão! Caralho, Santos, rapaz! Que isso! Seis! Tá louco! Sete! Que isso, cara! Nossa! Coitado! Dá até novos! Sete a zero com o Inter contra o Santos! E tem jogo pra caralho ainda, irmão! Nossa, mano! Tá louco! Meu irmão, que isso! Olha o goleiro do Santos! Olha o goleiro! Vai! É o time do Vladimir! Pelo amor de Deus, caboclo! Nossa! Sete a zero, o Inter contra o Inter contra o Santos! É pra cair! Feliz bem do Santos! Sete a zero! Exastroso! Errou muito na saída de bola! Já era um time sem confiança, mas hoje com escolhas muito ruins! E o Inter pro outro lado, né? Que isso, cara! Jogador chorando, eu acho, lá! Ah, não! Achei que o Marco Leonardo tava chorando! Parece que tem, mano! Coitado! Tinha essa necessidade de pontuar também! Coitado! Agora, fazendo um jogo é de dar confiança pra alguns atletas, né? Ah, louca! Dependa, que entrou, não vem fazendo um homem tão bom! Luiz Adriano, por muita vez! Santos tomando um 7x1, fez um gol aqui! O target Vladimir é ruim! Olha ele, ó! Nossa, que goleiro ruim, caboclo! Santos vai tomar um oitavo! Esse Vladimir é ruim! Isso aí é jogo, caboclo! Esse cara tava no Havaí! E o Santos trouxe ele de volta, cara! Que goleiro chama a gol ruim! Pior que, parece que tinha jogador do Santos chorando, cara! É foda! Então imagina na pele do torcedor do Santos! Eu sei que o torcedor do Santos fosse ao contrário, ia tá rindo da minha cara, né? É tipo o jogo que... Resultado que abala todo mundo no clube! O Santos tomou gol lá, no Flamengo! Isso é bom pro Santos! Pelo menos o Vasco também tá perdendo! Imagina a tristeza do torcedor do Santos! Porque o São Paulo já tomou umas derrotas! Acaixapante! De 7x pra Portuguesa! De 7x pro Vasco! Tomou um 6x1 pro Corinthians! Que pra mim foi a pior derrota da história do São Paulo! Aquele jogo eu chorei demais! De tristeza! De raiva! Eu imagino! Imagina a tristeza do torcedor do Santos sendo humilhado! 7x1! Já tinha tomado um 7 do Corinthians que é histórico! E agora mais esse 7 pro Inter! Que ficou historicamente, negativamente de novo na história do Santos! É complicado! O Santos vai ter que arrumar força pra escapar! Porque uma derrota dessa... Se não ganhar do Curitiba, Santos! Se não ganhar do Curitiba na Vila, irmão! Larga a mão! Aí não vai ter jeito! Porque vai ter que ganhar do Curitiba de qualquer jeito! Porque... Complicado! Acho que depois do Curitiba... É o Corinthians! Ah, hein? Complicado pro Santos! Valeu! Aniversário do Pelé, irmão! O Santos homenageando o Pelé, com a cabra! Uma das páginas mais tristes da sua história no Campeonato Brasileiro... Nossa! É desenhada hoje! O jogador de pedido... Pedido de pufa daí pra torcida... Irmão! Coitado do Pelé! Eu vi! Parece que no sétimo gol do Santos, caboclo! E a torcida... Tinha que meio jogador, quase chorando! O tar de Vladimir é ruim! Tá louco! Nossa! Tá louco! Amanhã é aniversário do Pelé, cara! E a camisa é uma melhora ao rei Pelé! Porou aqui... Jogo pra esquecer, né, irmão? Ah, louco! Sete! É jogo pra... Eu achei que o Santos ia pegar o porinho que tá pronto, ele pega o Curitiba! Vai ter que ganhar de qualquer jeito! É isso! Aniversário do Pelé! Imagina o Pelé no túmulo! Vendo essa vergonha que o Santos passou!